E aí Olha o cara indo lá pra... pra torre? Ele tá indo pra trás da torre Ah... Na torre Vou pegar a distância, 600 metros Falta... Esta mira Já tá lá em cima 610 Onde é ele? Já tomou o primeiro Lidou lá, ó... Alá... Rua... Que barra Que barra Que barra A Você vai pegar a barraca Que barra Que barra Que barra Que barra Que barra Peguei, nossa Peguei dois Meu Deus, o outro passou nas minhas balas Caralho Que porra foi essa Caralho Nossa senhora, essa foi foda Eu atirei pra acertar um, acertei dois Pelo menos tem um terceiro lá Então Não bledaram Só um bledou Das mug E o Ace of Swords Também bledou Meu Deus, mano Vocês viram isso aí, véi? Vou botar no replay pra vocês verem aí devagar E a próxima imagem O cara cabeceou meu tiro, véi Veio pra cima Era pra acertar só Ah, os caras desconectaram Oxê Era pra acertar só um, cara Play aqui, ó Tomou e não morreu, hein? Agora tomou e morreu Ah, o mesmo cara Puta merda O outro tomou ele também O mesmo cara Das mug, ele voltou A mesma dupla, cara O cara tem um sem sorte mesmo Vem, véi Ó, um cara Um sniper Onde você é, sniper? 173 Vai morrer também E, bipodo bonitão Ó Fiquei Cantarelli Olhado agora pro aeroporto Que acho que deu uma movimentada a mais Aqui no aeroporto O cara lá paradão Ah, mano Olha que ia Mirar um mouse nele E ele saiu Caralho Que cagão, mano Engraçado Caiu Peguei O outro foi de carro pra cá, ó Se quer em mim Fiquei Se quer em mim Blufó, véi Brotando blufó, viado Tava tranquilo Começou a brotar os blufó Aí Jada, hein Isso Vem pra cá, mano Brotar Ah, caralho Tomou esse Tava cercado aí Esse Onde você fosse Eu ia tomar tiro, mano Tem gente aqui Atrás de mim, véi Passar deitado aqui Porque senão eles vão Vão ver Vou trocar de prédio Tá ligado Droga Se ele explodir Se ele explodir Se ele explodir Eu tô fudido Por que eu fui me curar, mano? Meu Deus Que foi isso, véi Agora Eu gelei Quase que eu morro, véi O cara que foi rápido Foi muito devagar, na verdade Ah, vacilão Ah, vacilão No L não sobe não, mano Ah, o cara nasceu lá Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ai, porra Oi Tchau. Ei. 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 Agora que é atrás, ó. Peguei. Brute, morreu. Ele já tava rushando aqui, velho. Caralho. O carro vindo aqui. Peguei. Peguei. Deixa eu afastar, senão ele vai dar a gente explodir. O cara tá ali, mano. O cara tá no chão ali. Acho que ele vai dar lá a rookball. Cuidado. Tá perto do carro. Meu Deus. Bota, eu errei um mouse fácil, cara. Ah. Moldado, hein. Cuidado que tem gente marcando aí, tá? Do aeroporto. Cuidado. Muito blue fall lá embaixo. Tô mesmo, mas tô de cover. Tô de cover. Muito blue fall lá embaixo. Marcando aqui, velho. Estão tudo em volta ali do prédio da VS, tá ligado? Acho que tô meio aqui atrás, velho. Caralho. O cara tá no corpo. O cara tá no meu corpo. O cara tá no meu corpo. Vai entrar no prédio. Cuidado. Caralho. Nem vi esse cara, velho. Mano, já tem um cara aqui em cima nesse morrinho aqui, velho. No topinho desse morrinho aqui na nossa frente, ó. Caralho. Caralho, viado. Beleza, velho. Tô voltando, tô voltando. Agora que eu vi. Foi mal. Matei, matei, matei. Do lado de fora. Sai por aí não. Sai por aí não. Matei ele. Tô recarregando. Tô quase sem munição, velho. Tô. Ah. Beleza. Tô. 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 Ai... Morri. Passou outro lá pra dentro. Peguei na barraquinha da direita aqui. Quase saindo. Acho que tem um tanque lá dentro, tá um blindado lá mano É um tanque de lábio Aê, carai, haha Isso aqui eu acho que deu ruim para os BlueFoy dentro, o tanque está sem movimentar Tchau 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 Morteiro, que porra é essa, véi? Boa, caralho, boa, caralho. Boa, caralho. Ah, tomei. Tomei roxando no cara. Tá bom. É, maninho, vai restartar o servidor. Acho que eu vou meter o pé, vou comer e nem jantar ainda. Porra, foi massa treta, véi. Foi massa pra caralho. Valeu mesmo. É, galera. Jogantinho hoje foi boa, rendeu pra caramba. Joguei com o tal do Sniper Hit. Jogantinho rendeu pra caralho, deu um suporte bom. Matei quantos caras? Matei 26, morri 4 vezes. Tá bom, né? Aqui no servidor, uma dupla, né? No servidor Trelepar, que sempre joga equipes grandes, né? Time grande. Bom, deu bom pra nós. Vou pegar só aquele dinheirinho ali, ó. Vou pegar esse dinheirinho, porque eu tô sem dinheiro nenhum na ATM. Praticamente 60 mil só, que eu fiz hoje aqui jogando. Tinha 400 contos só na conta. Vamos ver quanto é que tem aqui. Deve ser só dinheiro de 10 mil. Dinheiro, cara. Cadê o dinheiro aqui? 10 mil, tá vendo? Que era só 10 mil? E porra. Eita caralho, você viu? Tem gente na área, tem gente na área. Ó o cara lá. Três caras, três caras. Na ATM lá da VS. Três caras, três caras. Três caras, três caras. Três caras, três caras. Três caras, três caras. Boa, tem um lá dentro ainda, eu acho, hein? Varou. Ha, ha! Ha, ha, ha! Perceba isso aqui. Eu vou pra fechar a noite, hein? Caralho, maluco. Eu acho que alguém atirou deles sem querer, velho. Se ele não atira com essa arma pesada, a gente ia passar direto. Eles já estavam vivos até agora, mas aí deu ruim pra eles. Vambora. Caralho, rapaz. Que porra foi essa, velho? BSE... Ó o cara aqui, o cara aqui! Tem um cara aqui em cima comigo. Tem um cara aqui em cima comigo. Peguei, peguei. Tem um quarto se aproximando aqui da minha direita, tá ligado? Olhando pra gama e a direita aqui. Vindo pelo, pelo, pelo vale aqui. Não, tá aqui em cima do morro aqui. Atirando ele aqui atrás, ó. Atirando ele aqui atrás, ó. Atirando ele aqui atrás, ó. Ítimo. Tô. 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 Peguei mais um Peguei mais um que tava nesse morro aqui E ainda tirou outro lá de baixo Direção a Girna pra cá Ah, é missão, porra Missão, missão que tirou no cara aqui, ó Doidando O cara tá aí com você? Tá Aproximando aí O cara deve tá aí acuado aí dentro, véi Tirou, mas não matou, hein É, mano Quantos? 30 O cara aqui do meu lado Ai, tinha o cara do meu lado atirando Deus Mas tá bom, mas tem 30, véi Caralho, maluco Que partida foda É isso aí, galera Quem gostou, deixa o likezão aí Comenta, compartilha, curte E a gente se vê no próximo vídeo Um abração pro Sniper aí Valeu, meu filho Um abraço, é nóis Tamo junto Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau